Olá, o 30 minutos está de volta. Será que os animais existem apenas para nos servir? Eles são importantes peças de um quebra-cabeças, do qual nós também fazemos parte. Coabitamos e coexistimos em um mesmo planeta. Juntos, formamos o elenco de uma peça espetacular em que não existem atores principais. Exemplos de interações positivas entre homens e animais não faltam. Um desses exemplos, nossa equipe foi conferir num apiário na zona rural de Teresópolis. A apicultura teve início no país com a introdução de abelhas da espécie Apis melífera, no estado do Rio de Janeiro, em 1839. O responsável foi o padre Antônio Carneiro, que trouxe algumas colônias de abelhas da região do Porto, em Portugal, para o rio. Outras raças de Apis melífera foram introduzidas posteriormente, principalmente nas regiões sul e sudeste, por imigrantes europeus. No século seguinte, a apicultura brasileira foi impulsionada por um acidente. Em 1956, abelhas africanas escaparam de um apiário experimental e passaram a se acasalar com as de raça europeia. A agressividade dessas abelhas causou inicialmente um grande problema no manejo dos apiários e muitos apicultores abandonaram a atividade. Somente após o desenvolvimento de técnicas adequadas ocorridas nos anos 70, a apicultura passou a crescer e se expandiu para as regiões norte, nordeste e centro-oeste. Depois veio a profissionalização e, desde então, o país tem se mostrado um solo fértil para a atividade. Prova disso é este apiário instalado numa propriedade em Pessegueiros, segundo o distrito de Teresópolis. Criado há 11 anos, o local tem uma curiosidade. Os donos do apiário são um casal, ele filósofo, ela psicóloga, ambos apaixonados por abelhas e pelo que elas representam para a humanidade. A atividade apícola hoje em dia, ela representa uma das principais culturas de preservação do meio ambiente. Tanto a apicultura convencional com a abelha ápice, quanto a meliponicultura, que utiliza as abelhas trigonas e as nativas, de uma maneira geral. Ou seja, o apicultor, ao implantar um apiário de maneira consciente, numa área preservada, ele ajuda a manter a preservação daquela área. As abelhas polinizam 75% dos alimentos que a humanidade come. Esse é um número até pouco conhecido, de uma maneira geral. Então, por exemplo, nós temos os cítricos, os grãos, soja. Boa parte desses alimentos, grande parte deles, são polinizados pelas abelhas ápice, fora outros insetos e também pelo vento. Mas 95% aproximadamente da polinização é feito pela abelha ápice. Inclusive é utilizado em larga escala nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil também, mas ainda de forma amadora no Brasil. O apiário possui 200 colmeias. Cada uma delas tem em média 70 mil abelhas. A colheita é feita 3 vezes por ano e rende um total de 12 toneladas de mel. Hoje, segundo Adriano, o apiário vende para todo o Brasil e possui grandes clientes, como as redes de supermercado Walmart e Pão de Açúcar. Tudo isso sem deixar de lado a preocupação com a preservação da natureza. Quando um sitiante, quando ele opta por botar um apiário, por implantar um apiário na fazenda dele, por tentar fazer que a atividade apícola componha a parte da renda do sítio, ele está, enfim, utilizando uma atividade que vai preservar essa área. Ao contrário, por exemplo, de uma pecuária, de uma criação de ovinos, de uma agricultura convencional, que vai ser usado veneno, agrotóxico, que vai ter queimada. Na apicultura isso não existe. A própria atividade em si, ela representa essa preservação ecológica, com a possibilidade de se gerar renda. Montar um apiário não é tão simples quanto parece. Para conseguir dar conta de toda a produção, Adriano tem a ajuda de 7 funcionários diretos e 20 indiretos, além da parceria com outros sítios da região e até de além do Paraíba. O apicultor profissional, que trabalha com a abelha apis melífera africanizada, que é uma abelha que se adaptou bem ao Brasil, a gente não precisa de usar antibióticos, não precisa de usar muitos defensivos para que ela sobreviva, ao contrário de outros países que usam até antibióticos para as abelhas não morrerem, nós não precisamos disso até agora. O apicultor profissional, ele sabe que ele deve também enquadrar na atividade a segurança, isso é importantíssimo, uma vez que são abelhas africanizadas, e são essas abelhas que produzem efetivamente mel e os outros produtos. Então o apicultor consciente, ele vai tomar todos os cuidados necessários para a atividade correr bem, da mesma forma como qualquer outra atividade, mesmo a criação de boi, mesmo a criação de ovinos, qualquer outra criação, é preciso haver um planejamento da área, para que a atividade corra da melhor maneira possível. Se ele for fazer plantio, ele vai fazer o plantio anteriormente, e vai ser uma atividade em consórcio com as abelhas. Em São Paulo isso é muito comum, no plantio das laranjas, por exemplo, dos cítricos em geral. As abelhas contribuem até 30% aproximadamente no aumento das colheitas, por causa da polinização. Mesmo depois de 11 anos de dedicação à apicultura, Adriano não deixa de se encantar com o mundo das abelhas. As abelhas são seres fantásticos, conhecidas milenarmente, e quando a pessoa passa a estudar e observar os hábitos das abelhas, que é uma sociedade a princípio feminina, e com uma organização que, em muitos aspectos, suplanta a própria organização humana. Então, elas são um exemplo para a humanidade, por quê? Porque produzem produtos nobres, como mel, própolis, pólen, gelé-real, cera e apitoxina. São seis produtos, não é só mel. O que mais impressiona o apicultor é o sistema de organização e hierarquia das abelhas. A rainha, que é uma só, ela surge das operárias. Todas as abelhas fazem todo o processo da colmeia. Não há um elitismo dentro da colmeia. Através das idades, desde que ela nasce até o seu 21º dia, por exemplo, ela faz todo um circuito interno dentro da colmeia. Todas vão fazer. Somente a partir do 21º dia, a abelha sairá da colmeia para o campo. E aí viverá mais 21 dias, colhendo néctar, colhendo água, colhendo pólen, e trazendo para todas as outras abelhas da colmeia. Aí ela morrerá com aproximadamente 42 dias. As abelhas despertam tanta admiração que já existe até uma filosofia apícola. O que nós chamamos de filosofia apícola é a tentativa, que já vem sendo feita por alguns movimentos ambientais e ecológicos, de enquadramento da atividade humana à natureza. A crítica aqui é feita ao antropocentrismo. Ou seja, a ideia de que o homem está no centro da natureza e que tudo em volta gira em torno da vontade exclusiva do homem. Isso se mostrou extremamente prejudicial para o todo do planeta. Dessa forma, a filosofia apícola reconduz o homem à natureza no sistema ecológico. Qual é o sistema ecológico? Sistema integrado. Integração com o meio onde está. E não a alteração maléfica do meio onde está. As abelhas, quando elas dizem qual é a filosofia apícola, elas estão no local, elas fazem aquele local progredir. E não a alteração maléfica do meio onde está. E você vai ver em instantes. Adestramento sem dor. Saiba como o seu melhor amigo pode aprender a se comportar sem que seja necessário usar força bruta. O 30 Minutos volta já.